Agora, quem tá linda também é ela, nossa nutricionista, Gládia Bernardi. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Também toda trabalhada num vestido romântico, não é? Ai, e você com essa saia, esse lindo, maravilhoso. É, então, é uma pantalona. É uma pantalona, né? E não é tão confortável, né? Mas é lindo, adorei, amei. Eu tenho priorizado o conforto, a gente vai mudando com o tempo, não é? Exato. Bem-vinda, viu? Depois dos 40, a gente pensa nisso, né? Puxa vida, você tá maravilhosa. Seguinte. Vamos lá. A pauta promete, o assunto é super legal, você vai dar muita dica. A gente vai falar de alimentação, então já tô abrindo espaço pra vocês mandarem perguntas no arroba você bonita TV. Sim. Porque a gente vai falar como dar uma acelerada no processo de emagrecimento e depois o resultado chegar, mantê-lo. Exato. É isso? É isso. Porque ninguém quer voltar a engordar, né, Carol? É verdade. Todo mundo quer emagrecer e permanecer magro. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje com a gente é nutricionista especialista no assunto emagrecimento, Gládia Bernardi. Não erro mais. Bem-vinda. Obrigada, meu amor. Vamos lá. Vamos começar com tudo que eu acho que essa pauta vai ajudar muita gente, que é a questão mesmo. Com certeza. De acelerar o processo de emagrecimento. Fique à vontade pra fazer a introdução que você quiser. Daqui a pouquinho a gente vai chamando as dicas. Bom, é muito prazer estar aqui com vocês novamente. E obrigada, Carol, pela convite. Menina, você é um sucesso. Bom bolo lá no YouTube. Bom, eu gostaria de começar falando que esse assunto, Carol, ele é um pouco polêmico. Então, eu quero falar que, em primeiro lugar, tudo que eu vou falar aqui está embasado e pautado em estudos científicos e também nas minhas quatro pós-graduações de medicina funcional e assim por diante. Então, gente, vamos começar. Vamos lá. Eu queria falar, em primeiro lugar, que é muito mais importante você avaliar em termos de qualidade do que você come do que quantidade. Ah, Gládia, mas quer dizer, então, que quantidade não importa, eu posso comer o quanto eu quiser. Não, não é bem assim. Mas em termos de entre qualidade e quantidade, é muito melhor você escolher por qualidade do que por quantidade, em termos dos alimentos que você vai comer. Porque, exatamente, estes alimentos que nós trouxemos aqui, são alimentos que provocam dentro do nosso organismo um processo inflamatório. E toda obesidade, a gente sabe que ela gera um processo inflamatório. São células gordurosas, onde tem edema ali, onde tem desnutrição e onde existe um processo inflamatório. Então, a gente acredita que uma pessoa acima do peso, ah, simplesmente está obesa. Mas não, existe um processo inflamatório ali. E existem certos alimentos que provocam mais esse processo inflamatório. E vamos começar falando do pãozinho ali, Carol? Vamos colocar na tela, então, até o pessoal de casa fotografar. Primeira dica, priorizar, então, qualidade ao invés de quantidade. Ainda que não é para sair comendo o mundo, porque você leu essa frase, certo? Exatamente. Então, olha só. O pão, gente, o pão francês, esse trigo que está aqui, ó, esse trigo, gente, é veneno. E deixa eu contar para vocês o porquê. Esse trigo aqui, ele não é mais o trigo da época de Jesus. O trigo da época de Jesus era um trigo que tinha 400% menos, Carol, de glúten. O nosso trigo de hoje, aqui desse pãozinho, ele tem 400% mais de glúten. Então, o que acontece? Esse glúten, ele provoca um processo inflamatório no nosso organismo. E também ele desequilibra os neurotransmissores, a serotonina, e faz com que você entre num vício e numa compulsão. Então, quanto mais você come, mais fome você tem, e mais ansiedade de comer você tem. E querendo a mesma coisa, querendo outro pão. Exatamente. Não é que muda a vontade, agora vou comer outra coisa, a não ser que é outro pão. O trigo que se comia na época de Jesus, ele tinha apenas 14 cromossomos, e hoje ele tem 42. Foram feitas mais de 1.500 mutações genéticas nesse tipo de trigo aqui. Então, sempre que você comer esse tipo de pãozinho aqui, você vai engordar mais, você vai inchar mais. Mesmo que seja integral? Mesmo que seja integral, por isso até que a gente colocou uma amostra aqui do integral tem a mesma quantidade de glúten, porque o problema está sendo glúten. Então, aí a gente tem uma contrapartida aqui, que se você é fanático por pão e não consegue largar o pão, tá tudo bem. Vamos comer, então, o pão sem glúten. Existe a opção do pão sem glúten, e até pra você fazer em casa tem as receitas na internet. Porém, se você for uma pessoa que precisa ter um resultado maior de emagrecimento, que é o que nós viemos falar aqui, na verdade, você vai ter uma grande quantidade de liberação de insulina também causado pelo pão sem glúten. Porque o grande problema que engorda é quando você ingere uma grande quantidade de carboidrato e menos de proteína, e aí você tem uma grande liberação de insulina. Insulina é um hormônio anabólico, ela faz com que você guarde gordura dentro do teu corpo. Outra coisa que as pessoas se enganam muito, Carol, em relação a suco. Ah, eu posso tomar suco, porque suco é natural. E, na verdade, ele vai liberar uma grande quantidade de frutose, que vai aumentar a insulina, que vai guardar a tua gordura, que vai aumentar o triglicerídeos e que vai aumentar o ácido úrico, que vai causar diabetes. Então, em vez de você tomar o suco, vai lá e come uma laranjinha. Pelo menos tenha pectina, né? Porque a gente sempre diz assim, né? Que Deus criou o veneno, que é a frutose. Eu falei que era polêmico. O veneno, que é a frutose, mas também criou o antídoto, que é a fibra. Então, isso aqui sozinho pode causar, inclusive, cirrose hepática não alcoólica, o excesso de frutose. Então, cuida, porque o excesso de suco, mesmo que seja natural, ele pode te levar ao aumento de peso. Verdade. Então, reduza. Prefira água. O que mata a sede é água, né? Exato. Vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinha do público no arroba você bonita TV. Começamos falando da questão da qualidade do alimento. No lugar da quantidade, a gente tem outras dicas. Então, agora, vamos lá, vamos falar. Vamos para a soja, é isso? A Glaucia falou, então, quer saber da soja. Vamos falar da soja. Nós nos enganamos em relação à soja. A gente acha que soja é tudo de bom e que suco de soja e que leite de soja e soja texturizada é tudo de bom. Mas, na verdade, quando a gente pega o leite de caixinha de soja, ele tem uma grande quantidade de açúcar e aí você, com uma grande quantidade de açúcar, vai engordar. E não é só essa questão. Eu quero dar um alerta aqui para todas as mães que têm crianças pequenas, porque o leite de soja, ele dá um excesso de estrogênio no organismo da criança pequena, tanto do menino quanto da menina. Da menina pode provocar a menstruação precoce, ok? E do menino pode provocar uma síndrome, Carol, chamada síndrome do pênis pequeno. Você que é mãe, que está aí, eu tive casos de clientes com isso. Crianças pequenininhas que não teve reversão mesmo. Então, é bom a gente tomar um alerta, porque às vezes o médico diz, ah, você tem alergia ao leite de vaca por causa da lactose para criança, mas aí dá o leite de soja. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado quando é criança não ingerir o leite de soja, ok? E se você quer emagrecer, cuidado, porque ele não ajuda no processo de emagrecimento. É porque o sabor é bom, né? A gente fala, nossa, que delícia. O sabor ainda é bom. E é soja, e é natural. E pode, e na verdade, não. Outra coisa muito importante que a gente deve tomar cuidado, é em relação, até hoje eu tive uma das perguntas das minhas seguidoras lá no Instagram, assim, Laja, por que que a gente come quando a gente está triste e preocupada? Olha, esse é o maior problema que hoje eu recebo, né, das pessoas que me seguem, dos meus clientes. Não é por fome, né? Não é por fome, é por ansiedade, eu estou triste quando eu estou triste, quando eu estou preocupada, eu estou comendo. Porque o que que acontece nesse processo todo? Então, eu gostaria de explicar o que que é que acontece nesse processo todo da fome por emoção. Então, olha só, eu não sei se aparece aqui a selecione. Vamos lá, eu não sei se já é o próximo, quer ver? Vamos lá, vamos ver qual que é o nosso próximo que tem na tela. Tem essa, a gente já vai chegar nessa dica que você quer. Segura. Essa você já falou, não, essa não dá não. Já falamos, quantidade. Não, mas essa da mastigação, que tem que mastigar mais. Ah, da mastigação, vamos falar dela antes, então. Olha só, gente, tem uma técnica japonesa que se chama hara-hashibu. Essa técnica japonesa, ela é fantástica pra você que quer emagrecer, sabe por quê? Porque as pessoas, elas ficam pensando assim, meu Deus, como que eu vou comer menos? Eu não consigo comer menos, Gládia. Então, usa essa técnica japonesa chamada hara-hashibu. Essa técnica funciona da seguinte forma, os japoneses, eles dizem assim, que se você encher até 80% do teu estômago apenas e não os outros 20%, você perde peso, aumenta a tua longevidade, aumenta a tua qualidade de vida e a sua energia também. Então, olha só, agora, como fazer para parar nos 80% do estômago cheio e não chegar a saciar o estômago, que é essa a técnica deles. Então, a dica é mastigação. O que você tem que fazer? Mastigar. As pessoas se preocupam em comer menos, mas você não precisa se preocupar em comer menos, você tem que se preocupar em mastigar mais. Se você mastigar, existem estudos feitos em Boston, no hospital, no hospital infantil de Boston, que diz assim, que as crianças que elas mastigam mais, elas normalmente são crianças menos obesas quando adultas. Então, o ideal é a gente começar a educar as nossas crianças desde pequeno para que elas comecem a mastigar mais. Porque aí você produz o que quando você mastiga mais? Você produz um hormônio da saciedade, a colicistoquinina, que faz com que você se sinta cheio mais rapidamente, as pessoas mastigam em torno, mais ou menos, de 15 mordidas por garfada ou pedaço de alimento. E tem que ser no mínimo 40. E tem uma coisa ligada a isso, que daí, eu não sei se... Nunca ninguém me falou, mas eu faço de forma natural e eu acho que vai ao encontro do que você está falando. Então, você está lá comendo. Ah, Carol, mas daí eu vou ter que contar, né, as 40? Bom, no começo talvez você tenha. Sim. Só que tem uma dica, que daí é muito legal, não sei se você faz isso também. Solta o talher, pelo amor! Não fica com o talher. As pessoas... Reparem quando você almoçar com pessoas, todo mundo continua, comenta aqui, ó, bota aqui, ó, continua aqui na mão, aqui, ó. Não solta o talher, não respira. Solta o talher. Exato. Encosta na cadeira. Isso. Não faz nada. Não precisa fazer nada. Ai, vai beber água? Não precisa beber água, não precisa beber o que tem. Respira. Respira. As pessoas não respiram. Tem pessoas que nem levantam a cabeça, né? Menina, isso... Nem levanta a cabeça, né? Conta com a minha produção, não é não, mamá? Que eu sou a última a terminar sempre? Tudo bem, meu prato é bem grande, porque eu boto uma salada imensa, um monte de legumes imensos, proteína e tal. Mas eu solto o talher. E eu já notei que isso faz uma diferença enorme. Exato. E que tem tudo a ver com o que você tá falando. Exatamente. Então, quando você mastiga mais, você inibe o hormônio da fome, que é a grelina. Então, tem todo um mecanismo bioquímico por trás disso. Não se preocupe em comer menos, né? Ai, o que eu faço pra comer menos? Não. Se preocupe em mastigar mais, que automaticamente você vai conseguir comer menos. Ok? Ai, o que você falou, Ti? Aprendi na marra, nosso queridíssimo doutor aí de imagem, falando aprendi na marra. Mas conseguiu, conseguiu. Vou botar o próximo tema na tela, que eu acho que é o que você quer falar. Ai, eu amo, gente. Essa equipe é muito maravilhosa. Ah, ai sim, acelerar resultados com controle emocional. Onde paramos, vamos colocar esse gráfico pra vocês na tela. Olha lá. Vamos falar, então, da questão emocional. Exato. Então, Carol, hoje de manhã, uma das seguidoras lá do Instagram perguntou assim, Gládia, por que eu como cada vez que eu tô triste e preocupada? Então, olha só. O psiquiatra Hawkins, ele descobriu o estado da consciência emocional. E ele fez esses estudos durante 30 anos. Ele é PHD e apresentou os estudos dele em Harvard, na Universidade de Notre Dame. Então, gente, ele identificou que todas... Ali você pode ver que a coragem é uma energia positiva. E ela, tudo que vibra acima de coragem é positivo. E o que... E ele identificou esses estados emocionais como orgulho, raiva, ganância, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, julgamento, rejeição, vitimização como energias baixas e negativas. Gente, que demais esse negócio. Não conhecia, não. Sim, e isso tudo comprovado. E ele identificou que ele fez estudo em mais... Durante 30 anos em todos os países do mundo, com classe alta, com classe baixa, com todos os níveis. E ele identificou que 85% das pessoas dos estudos dele vibram nessa energia negativa, em baixos estados emocionais. E a gente sabe que a própria obesidade, o estado de obesidade, ela é causada por uma tristeza, ela é causada por culpa, por vergonha. Então, e vice-versa, né? Você fica obeso, você acaba ficando assim e muitas vezes as pessoas ficam obesas por causa do baixo estado emocional. Entendi. E aí, ela me perguntou isso, né? Quando a gente... Por que eu como quando eu fico triste e preocupada? O que acontece é que esses baixos estados emocionais, eles fazem com que a gente produza menos neurotransmissores. Então, a gente acha que a emoção não tem nada a ver com a questão bioquímica, mas não é verdade. Quando você tem e você está nesses baixos estados, você produz menos serotonina, você produz menos dopamina, você produz menos gaba, gaba, acalma, dopamina, dá o ânimo, a motivação. Entendi. Então, quando você produz menos isso, você diminui a tua saciedade. E quando você perde a tua saciedade, você acaba comendo por duas fomes. Pela fome emocional, porque você está triste, ansiosa, e também pela fome neuro-bioquímica. Que precisa nutrir esse neurotransmissor. Então, a gente pode nutrir esses neurotransmissores através de suplementos, através de alimentos, a gente pode nutrir. Só que acontece que se a pessoa não sair dos baixos estados emocionais, ela não consegue emagrecer. Então, ele identificou que o único modo de você sair disso, e os baixos estados emocionais, eles provocam inclusive doenças, eles provocam inclusive câncer, eles provocam inclusive depressão. Então, quando você tem, o que você tem que fazer? Sair dos baixos estados. Mas aonde que eu tenho que estar, Gládia? Acima da coragem, da motivação. Principalmente, nós seres humanos, nós devemos buscar vibrar. Lá em 528 Hz, que é a nossa frequência do nosso campo eletromagnético, no amor e na alegria. Por isso que dizem assim, quer se curar? Vai se divertir. Quer emagrecer? Vai amar. É por isso, então, que eu li uma vez, que dizia o seguinte, pessoas mais gratas têm mais chances de emagrecer. Exato. E de se curar também, gente. Puxa vida. Eu não sei se você sabe. Que legal isso. Olha, eu fiquei arrepiou. Não, eu não sei se você sabe, mas eu tinha artrite reumatoide e fibromialgia. E quando eu comecei a sair do estado lá de baixo que eu estava e comecei a vibrar em gratidão, eu comecei a agradecer a minha doença que eu tinha. E por ela estar me ensinando algo nessa vida, eu fui lá, gratidão em 900 Hz. Nossa, menina, tudo faz sentido agora. E aí eu saí do processo. Gostei, gostei. Parabéns. Vamos colocar a perguntinha do público na tela que escreveu pra gente, pra dar tempo, por favor. Lá. Luciene, um beijo, obrigada. Sair da refeição com um pouco de fome, acelera o emagrecimento? Certamente, Luciene. É exatamente isso. É a técnica que eles falam assim, ó. Harahashibu. Harahashibu quer dizer empurra o prato. Empurra o prato e foge da mesa. Porque essa é a técnica japonesa que eles usam lá. Empurra o prato e foge da mesa. E foge da mesa. Gostei disso. Pra que você possa ficar com apenas 80% do seu estômago. Além de emagrecer, vai te tornar mais longevo. E também vai melhorar a tua qualidade de saúde também. Vai prevenir doenças. Eles falam uma coisa lá também. Eles dizem assim, que 80% do estômago sustenta a vida. E os outros 20% sustentam o médico. É o que eles falam lá. Entendi. Não, eu acho legal. Eles falam lá. A visão oriental é uma das um dos ensinamentos mais lindos que a gente tem. É só quem convive com pessoas orientais sabe exatamente isso. Com famílias orientais e entende essa questão. Eu tenho que encerrar. Ai, que pena. Eu queria ficar mais. Você volta, né? Vamos falar da próxima vez sobre como usar a visualização sobre o cérebro não distingue o real do imaginário para ajudar a diminuir a fome, a compulsão. Comprovado com estudos científicos? Fechado. E a gente ensina técnicas ao vivo aqui para eles de visualização para diminuir a fome? Perfeito. Combinado, então. E você de casa faz junto com a gente. Então já está confirmada a volta dela, que é nutricionista referência aí no assunto quando a gente está falando da questão do emagrecimento. Gladia Bernardi. Vai lá no Insta para seguir ela. Arroba Gladia Bernardi. E no final. Ai, só deixa eu falar do presentinho que eu preparei. Gente, eu preparei um presentinho para vocês. Vai lá no meu Insta e pede assim. Eu quero as quatro aulas de nutrição emocional da Gladia. Eu vou fazer o seguinte. É, que isso eu não posso contar aqui. Mas aí lá você entra e você conversa com ela. Isso, vai lá e me pede e diz o que você quer o presente lá da Carol. Escreve para ela. Só escreve para ela. Só posso falar. Para mim, não para ela. Só posso falar. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Obrigada. Até a próxima, até a próxima. Tchau.